Música Novos tempos, novos sentidos Já se foi o tempo em que a palavra mulher era associada à ideia de fragilidade? Aliás, se fosse possível retroceder no tempo e contar para a sociedade dos anos 20, que hoje as mulheres votam, têm escolaridade maior que a dos homens e estão inseridas no mercado de trabalho, depois do estranhamento era bem possível que se acreditasse que o público feminino está plenamente valorizado e satisfeito. Entretanto, a luta é outra, contra a opressão, a violência e a favor da dignidade. Para falar da evolução do papel social da mulher, eu recebo aqui no estúdio a teóloga e psicóloga Anete Roese, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso espaço de discussões. Primeiramente, muitos avanços na parte dos direitos da mulher, mas também são necessários alguns ajustes? Há o que fazer ainda para que esse Dia Internacional da Mulher se torne, de fato, um dia para ser comemorado? Certamente, porque o Dia Internacional da Mulher é marcante porque ele é um dia de luta. Ele justamente surge como fruto de um processo de luta das mulheres a partir da busca por uma inserção justa no mercado, especialmente no mercado de trabalho. Então, por um lado, claro, como você disse aqui no começo, a gente tem essa impressão de que a mulher já alcançou, acho que a impressão, muitas vezes, no senso comum, é que a mulher alcançou os espaços necessários. A gente tem, numa olhada mais geral, essa impressão. No entanto, apesar do avanço da conquista do voto, do direito ao divórcio, da entrada no mercado de trabalho, da liberdade geral que a mulher conquistou no espaço político, no espaço público em geral, escolaridade, tudo isso que a gente lembra quando a gente pensa na mulher, a gente tem ainda uma situação bastante complexa na sociedade no modo como a mulher é vista. Na família, na sociedade, na política, enfim, culturalmente. E aí a gente pode lembrar de tantas coisas pelas quais a gente ainda deve lutar, quer lutar. E uma dessas lutas aí, professora, seria no caso aí dessa não violência contra a mulher. A gente pegou uns dados que realmente assustaram. A cada três mulheres, de acordo com a ONU, a cada três minutos, uma mulher é espancada ou violentada sexualmente no mundo. Aqui no Brasil, esses limites não se modificam muito. Os números também são alarmantes. A cada cinco minutos, uma mulher também é agredida em 70% das vezes pelos próprios companheiros. Estaria aí mais um momento, né? E mais uma importante luta? Sim, certamente. E eu acho que os dados sobre a violência que a gente tem justamente mostram que o lugar que a mulher ocupa na sociedade ele ainda não é um lugar pacífico. Parece que a mulher, ao mesmo tempo que ela ocupa os espaços, existe uma resistência cultural muito forte com relação ao feminino, aquilo que o feminino representa. Então, por um lado, a gente tem os avanços todos e, por outro, parece que a violência é um modo que a sociedade tem de travar a entrada da mulher ou a liberdade da mulher. Então, os dados que a gente tem, tem outros dados que dizem que a cada 15 segundos no Brasil, uma mulher sofre algum tipo de agressão física e a cada 12 segundos algum tipo de agressão moral. É assustador, né? Exatamente. Isso para falar da violência direta, né? Por outro lado, a gente pode pensar, por exemplo, que as mulheres no mercado de trabalho recebem salários bastante inferiores aos dos homens. A gente tem dados que mostram que uma mulher, enquanto que um homem branco recebe, em média, no Brasil, em torno de R$ 1.500, o salário de uma mulher branca é em torno de R$ 900, e o salário de uma mulher negra em torno de R$ 500, no Brasil. A valorização ainda é maior, né? E sendo que muitas delas são chefes de família, né, professora? Sim. E aí vem esse desdobramento da mulher, né? Que esse é um outro elemento. Quando a gente fala do modo como a sociedade vê a mulher, a gente também sabe que a mulher se desdobra e que ela ocupa vários espaços ao mesmo tempo, várias jornadas. Sabemos que ao mesmo tempo que a mulher entra no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que ela conquista a liberdade, ela continua acumulando os papéis que ela já acumulava antes, né, de mãe e o serviço de ser mãe. Ser mãe dá muito trabalho, muita responsabilidade. O serviço da casa, o serviço do cuidado de pessoas, né, que geralmente a mulher também ocupa. Então, além da mulher agregar a liberdade de entrar no mercado de trabalho e de ter autonomia, né, da sua própria renda, da sua própria formação e tudo mais, ela, na nossa sociedade, acumula vários papéis e isso também é uma questão que certamente é importante que a gente reflita sobre ela. Pois é, professora. Se a gente for olhar no início, né, quando a gente estava começando aí os papéis sociais, o papel da mulher e do homem eram muito distintos, né? Hoje, isso já se modificou? O papel social da mulher, ele também evoluiu ou se modificou com o tempo? Certamente, porque até se a gente pensa 100 anos atrás, quando a mulher não tinha o direito ao voto, as mulheres eram um número muito pequeno nas universidades, não havia condição para a mulher se divorciar, não haviam esses direitos, a gente sabe que se pensava que isso era da natureza da mulher. E, no entanto, a gente foi vendo que a natureza da mulher é humana, como a natureza do homem também é humana, não é? E os papéis que a gente vai agregando fazem parte de um processo de educação e de agregação de conhecimentos. Então, as coisas que a gente vê que a mulher vem conquistando espaços que antes eram dos homens, tipicamente masculinos, né? Exatamente, assim, também os homens vêm aos poucos ocupando e conquistando espaços que até então eram considerados das mulheres, não é? Então, essa questão é uma questão muito mais cultural que natural. Pois é, professora, e às vezes a mulher é exigida, né? Desde muito cedo. E aí vem o caso, né? E aí quando a adolescência é abreviada e a vida adulta se inicia cheia de responsabilidades. De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, quase 10% das meninas entre 15 e 17 anos se tornaram mães em 2013. Na reportagem de Maria Helena Bandeira, os desafios da maternidade precoce. Manuela só se preocupava em juntar dinheiro para curtir a juventude. Até que... Na hora que deu positivo, parece que minha cabeça deu um branco. Eu abri o maço, assim, pensei, vou fumar meu último cigarro. E eu não consegui. Aí foi a minha primeira reação, assim, de, peraí, não dá. É isso que está acontecendo. A partir de então, muitas mudanças aconteceram. Hoje eu vou para a faculdade, 6 horas da manhã. O Marcelinha fica, acorda tranquila, minha mãe leva ela para a escolinha. Aí eu vou para a faculdade, fico até 11h15, saio correndo, chego no balcão meio-dia. Aí fico no balcão de meio-dia até 6h, volto, pego ela na escolinha, venho para casa. Para se adaptar às novas responsabilidades, Manuela precisou da ajuda da família. Muda a rotina de todo mundo, né? Não era o que eu pretendia para ela. Aí, de repente, ela fez essa opção aí, mas não foi fácil, não. Deixar de ser jovem para se tornar adulta e cuidar de uma criança. A pequena Marcela depende completamente dos cuidados de sua mãe. O esforço é grande, o cansaço não é escondido. Mas, no fim do dia, a recompensa é grande. Manuela, vale a pena? Vale, vale muito a pena. Deitar na cama todo dia. E boa noite, te amo muito para sempre. Compensa, né, filha? Cristiana também estava no ensino médio quando descobriu que iria ser mãe. A novidade, antes de trazer alegria, gerou espanto para ela e para Rafael, seu namorado e pai da criança. Eu fiquei tensa. Tipo assim, e agora? O que eu vou fazer? Como ser mãe? Não tem uma resposta específica para isso. Nem imaginava quando, como que era ter um filho, o que mudava na vida nossa, mas mudou muita coisa. A partir de então, eles mudaram por completo suas rotinas e seus planos. Antes de ser mãe, eu tinha uma rotina normal, né? Jogava bola, estudava, não estava nem aí para os estudos, não tinha responsabilidade nenhuma. E hoje, qualquer coisa assim que a gente para e pensa, a gente fala, não, vamos supor, um jantar a dois. A gente já pensa, né? O que a gente vai gastar, o que não vai gastar, a nossa filha, o que a gente tem. Querendo ou não, a cabeça muda. Eu só penso em trabalhar para ela. Apesar das adaptações e das dificuldades, cada desafio é um passo a mais para a construção de uma nova família. Pois é, professora, a gente viu na matéria, muitas vezes, como dizia a Adélia Prado, a mulher é desdobrável. Isso também tem consequências sociais? Com certeza, né? Eu acho que essa matéria, ela mostra, por um lado, como a mulher é desdobrável, porque ela precisa exercer várias funções, mas por outro também, como ela é dobrável. Não é porque a cultura, não é, com a sua moral, a religião, a economia, enfim, o conjunto, não é, os sistemas que a gente tem que regem a nossa vida, eles também imperam de forma muito forte, não é, na vida das mulheres em especial. E a maternidade, ela ainda é um papel associado à mulher como um papel tão forte, preponderante, não é, que muitas vezes ele acaba se impondo tão cedo. Eu acho que, nesses casos, a mulher é dobrável também, não é, diante de uma cultura que tem o papel da maternidade como um papel primordial. E, nesse momento, a gente também percebe que, ainda que as mulheres tenham, hoje em dia, acesso a tantas oportunidades no mundo, não é, a educação, ao trabalho e tudo mais, a formação em geral, a gente vê no caso dessas mulheres jovens, não é, que a gente vive numa sociedade que não é tão paritária. Porque, quando a gente olha aqui, a gente tem índices de emprego muito baixos hoje no Brasil, em torno de 5%, vamos dizer, não é, a gente, quando olha os dados, a gente vê que, para as mulheres brancas, esse índice aumenta um pouco. As mulheres são a maioria das pessoas fora do mercado de trabalho. Elas têm muito mais dificuldade de acesso, não é, a um emprego. Quando a gente olha esses dados para as mulheres brancas, não é, ele sobe um pouco. Quando a gente olha para as mulheres negras, o índice de mulheres negras desempregadas chega a 10%. E, quando a gente olha o índice de mulheres jovens, negras, fora do mercado de trabalho, esse índice chega a 20% no Brasil. Então, realmente, ainda há muito que se fazer, né, professora? Quer dizer, quando a gente analisa a situação da mulher no mundo de hoje, nos seus detalhes, a partir de pesquisas, indo para além dessa visão mais generalizada, não é, a gente identifica que a nossa sociedade é uma sociedade ainda muito desigual. Professora, muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço também a você que nos acompanhou. Continue ligada na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto